Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Atraídos pelo Fogo do Casa Worship, beleza? Antes da gente ir para o tutorial, já se inscreve no canal, ok? Vamos lá então? Bom, como vocês podem ver, eu estou usando aqui um piano limpo, tá? E eu vou começar aqui pela introdução, né? A introdução que eu acabei de tocar no começo do tutorial serão quatro acordes, ok? Fá sustenido menor, Ré, Lá e Dó sustenido menor, ok? Pode pegar um pouco mais para baixo, né? Tá? Vamos de novo então, introdução, são os quatro acordes. Fá sustenido menor, Ré, Lá e Dó sustenido menor, ok? Também vale lembrar que essa música está em seis por oito, tá? Não parece, mas é. Então, se fosse contar os tempos dos acordes, ficaria um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá vendo? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, na hora que a voz entrar, vai ficar tudo fora, ok? Bom, vamos pegar a introdução, né? O Fá sustenido aqui, nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou tocar aqui do modo completo, depois eu toco facilitado, tá? Então, ó, tocou o Fá sustenido aqui, ó. Vem aqui, ó. Beleza? Foi pro Ré. Vai fazer a mão direita. O Lá, eu já aconselho vir fechado aqui, tá? E aí, termina no Dó sustenido. Ok? Eu aconselho também, você ir na descrição do vídeo e baixar a cifra que eu escrevi dessa música, tá? Porque eu olhei lá no site de cifras, lá, e tá muito errado. Continuando. Vamos lá. Mão esquerda faz o Fá sustenido, tá? Mão direita vai pegar o oitavado, ó. Tá? Então, vai fazer o Sol sustenido, Fá sustenido, ok? Mão esquerda vai pro Ré. Mão direita faz Fá sustenido, Mi. Mão esquerda vai pro Lá. Mão direita faz Mi, Lá. E na hora de cair no Si, a mão esquerda cai junto aqui em Dó sustenido. Tá? Eu vou fazer devagarzinho, ó. Mais uma vez. Mão esquerda vai pro Lá. Mão esquerda vai pro Lá. Tá? Pode ser aberto, né? Mas eu prefiro que faça fechado, tá? Então, vamos de novo. Ok? Facilitado, como que você vai fazer? No Fá sustenido, a mão esquerda vai pegar tônica e quinta, tá? Pro Fá sustenido. Pro Ré é a mesma coisa, tá? Então, Fá sustenido, Dó sustenido. Ré lá. Mi. Lá, Mi. E Dó sustenido, Sol sustenido, tá? E aí, na mão direita, você pode usar só uma nota, né? Vamos lá, ó. Ok? Vamos pegar devagarzinho, então. Aí, vai pro Ré. Vai pro Lá. E vai pro Dó sustenido menor. Beleza? Suavidade essa introdução, tá? E aí, você vai lembrar que também tem um pad aqui de fundo. Eu não coloquei pad hoje no tutorial, tá? Não deu tempo. Eu troquei de teclado e não deu tempo ainda de reprogramar o teclado que eu peguei, tá? E aí, o que acontece? De última hora, eu não ia ficar usando aqui pra me perder. Mas vamos lá. A música começa aqui. Fá sustenido menor. Estamos aqui. Ré. Lá. Sedentos por ti. Dó sustenido menor. Ok? Aí, então, ó. Dessa parte. Fá sustenido menor. Estamos aqui. Ré. Lá. Ok? Dó sustenido menor. Eu acho que vai ficar mais interessante pegar a grave aqui, ó. Beleza? Aí, repete, tá? Esses acordes de novo. Tá? Estamos atraídos pelo fogo. Temos sede de ti. Aí, repete. Estamos aqui. Estamos aqui. Lembra que é seis por oito, tá? Sedentos por ti. Somos atraídos pelo fogo. Temos sede de ti. Acho que é isso, né? Aí, vamos pegar essa contagem aqui antes da gente ir para a próxima vez, né? Você vai contar seis, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Beleza? Tá? Aí vai para a próxima parte, que é a chama que vem do meu coração. Aqui é um Ré com sétima maior, tá? Ok? Muita gente vai ralar para fazer esse acorde. A chama que vem do meu coração É o que desejamos aqui Vou falar dessa parte. Dá uma olhadinha aí no acorde, tá? Talvez você dê uma raladinha para fazer ele, tá? Dica que eu vou dar para vocês. Tira o Lá aqui, ó. Sabe por que você pode tirar o Lá? Porque o Lá está aqui, ó. Pegou a malandragem? Então, se você tiver dificuldade em fazer o acorde cheio aqui É só você tirar o Lá aqui, ó. Fica aqui, ó. Então, ó. Beleza? Então, Ré com sétima maior A chama que vem do meu coração Lá É o que desejamos aqui Dó, sussinho do menor Repete o Ré com sétima maior A chama que vem do teu coração Eu sei nada da letra, hein? Aí, vai para lá de novo É o que desejamos aqui Beleza? Vamos para o Deixa queimar Uma música bem fácil até, né? Deixa queimar Vai ser Si menor Deixa queimar Fá sustenido menor Vai vir Ré Deixa tua glória Inundar este lugar Beleza? É o Dó, sétima menor aqui, né? Vai vir Si menor de novo Deixa queimar Fá sustenido menor Ré Deixa tua glória Inundar Dó sustenido menor Ok? Tá? Você pode pôr sétima, nona Mas aí eu deixo isso A cargo do tecladista, tá bom? Eu passo tudo mais fácil assim Porque quem é iniciante consegue tocar E quem já é mais avançado Coloca lá as suas Tensões e tudo mais, ok? Então, vamos lá para o Estamos aqui de novo Vamos dar uma passada, ó Estamos aqui Sedentos por ti Beleza? Fomos atraídos pelo fogo Temos sede de ti Aí repete Estamos aqui Aí vai Sedentos Por ti Fomos atraídos pelo fogo Temos sede de ti Aí agora vai vir aquele Ré com sétima maior, tá? A chama que vem do meu coração É o que desejamos aqui Agora eu vou fazer Sem esse lá aqui, ó A chama que vem do teu coração Errando a letra direto Lá Lá É o que desejamos aqui Si menor Deixa queimar Deixa tua glória inundar este lugar Deixa queimar Deixa tua glória inundar este lugar Aí agora Vai ter aqui um solinho Aqui que ele tanto volta para o início Quanto ele vai para outra parte lá Tá bom? Eu não sei se você já conhece Mas eu tenho um curso online Ok? Com uma plataforma exclusiva Aulas exclusivas com técnicas PDF para baixar E suporte que eu dou Para os alunos Dentro de um grupo VIP Tá bom? Bom Fica aqui o meu convite Para você vir estudar comigo Ter acesso a conteúdos exclusivos Que eu não posto no YouTube Tá bom? E você vai poder Tirar a sua dúvida Comigo, tá? Você vai poder falar diretamente Comigo, ok? O link do curso está aí na descrição Tá bom? Então você vai ver aí embaixo Seja um aluno VIP E tem o meu site Entra lá Que tem um preço bem bacana Lá, tá? São 12 vezes no cartão de crédito De R$25,04 Que é um valor bem baixo, tá? E o seu acesso vai ser permanente Então é um acesso por tempo ilimitado Não é como outros cursos por aí Que é dois anos de acesso Um ano de acesso Não No meu é ilimitado Se você precisar parar Para cuidar da sua vida E depois voltar a estudar O seu acesso vai estar lá Tá bom? Então o solinho vai ser como? A base dele vai ser Si menor Fá sustenido menor Ré Nó sustenido menor Ok? Ele vai ficar aqui Aí repete Beleza? Vamos pegar ele então Bom Sobre o Si vai ser Si A mão direita vai fazer Si Lá Só sustenido E aí as duas mãos Caem no Fá sustenido juntas Beleza? Sobre o Ré Vai ser Ré Mi Fá sustenido Ré E aí vai cair tudo No Dó sustenido junto Beleza? Vamos repetir Tá? Ó Si Ok Agora vamos pro Ré Beleza? Beleza? Mais uma vez Tá? Vamos dar uma facilitada agora Né? Mão esquerda Vamos fazer Tônica e quinta no Si Tônica e quinta no Fá sustenido Menor Tônica e quinta no Ré Tônica e quinta no Dó sustenido Ok? Vamos pegar Aqui Tá? Então ó O Si vai fazer Ok Agora vai pro Ré 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí vem pro Si de novo Faço Tônica e quinta no Fá sustenido menor Ré Ok? Daqui Volta pro Estamos Aqui Tá? Estamos Aqui Sedentos por Ti Né? E aí Vai vir o Deixe Queimar de novo Deixa queimar Deixa a sua glória inundar este lugar O que vai acontecer? Vai vir esse solo Tá? De novo Né? Tá? Isso já da segunda vez Tá? É Aí de novo Aí ele vai A música vai dar um repouso Tá? Vai cair em Si menor Aí depois Ré Depois Lá E depois Dó sustenido menor Tá? Essa parte É uma que Depois do solo Ela cai em Si menor E fica fazendo uns Aí faz Aí ela fica Beleza? Então vamos ver essa parte Acabou Vai descansar então No Si menor 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ré 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 E Dó sustenido menor 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Certo? Vamos ver então aqui agora A parte cantada Dentro dessa ideia Tá? Não sei se vocês perceberam Que os acordes vão durar agora Dois compassos de seis Vai entrar Nós clamamos Beleza? Sobre o Si menor Ré Nós pedimos Lá Deixa queimar Deixa queimar Dó sim menor Seu fogo Não se apaga Beleza? Aí repete Aí você pode fazer Alguma dinâmica Nós clamamos Nós pedimos Deixa queimar Deixa queimar Teu fogo Não se apaga Beleza? Aí depois que cantar isso Não sei quantas vezes Que eu não contei Volta pro Deixa queimar Deixa queimar Deixa tua glória Inundar este lugar Deixa queimar Deixa tua glória Inundar este lugar Aí como é que a música vai acabar? Ela vai acabar em Si menor Vai cair num repouso aqui Em Si menor 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí depois faço o sonido menor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6 Si menor de novo Tá? Isso tudo lógico Cheio de pads De guitarra E aí morre em Faço em menor Tá? É bem tranquila de tocar Ok? Eu tentei aqui me ater Ao mínimo de dificuldade possível Que é pra qualquer um conseguir tocar essa música Tá? É sobre levadas Deixa eu ver Vamos pegar essa parte Deixa queimar Ó Vocês podem usar essa ideia aqui Da pulsação São seis, né? Deixa queimar Deixa tua glória Inundar este lugar Tá? Dá pra rolar assim Dá pra tentar fazer um dedilhado Só que aí tem que ser Sangue no zóio Pra segurar um dedilhado assim Tá? Ainda mais aí com tecla pesada igual eu tô aqui É brabo Uma outra ideia que eu vou passar aqui, tá? Eu só costumo passar essas ideias pra alunos, tá? Mas eu vou Quebrar um gaio aqui É você usar aquela parada mais worship mesmo, né? Tá? Então, ó A gente poderia criar um arranjo aqui, ó Dá alguma coisa aqui, deixa eu ver É, daria pra fazer aqui, tá? Sobre o si, você vai pegar o próprio si, tá? Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aí, daria pra segurar o próprio fá sustenido aqui, ó E aí No, isso na mão direita, tá? E aí no dó sustenido aqui, vocês vão passar o sustenido aqui, ó Vamos ver se dá certo cantar? Deixa queimar Deixa tua glória inundar este lugar Tá vendo? Tem muitas ideias que dá pra fazer, tá? Dentro do estilo, tá? Então, assim Não é tão bobo como o pessoal pensa, né? Na verdade, o pessoal A maioria quer tocar só segurando o pad Entendeu? Aí é onde dá uma queimada No filme de quem toca worship, né? Mas se você tocar os arranjos mesmo E começar a preencher mais A coisa vai ficar bonita, tá bom? É... Muitos dedilhados Essas coisas de acompanhamento Tudo mais Estão dentro do curso, tá? Eu não costumo passar aqui no YouTube Ok? Bom Acho que é isso aí, pessoal Tá bom? Não esquece de deixar o seu comentário aí embaixo, tá? Eu tô também aí selecionando mais louvores Pra gravar pro canal Então deixa a sua sugestão aí abaixo aí Quem sabe você vai ser atendido, tá bom? Lembrando que eu não vou assumir compromisso, tá? De atender todo mundo Mas é bom eu saber aí o que vocês estão precisando Pra eu avaliar Ver se o louvor realmente vale a pena fazer pro canal Tá bom, gente? Um abraço E até o nosso próximo tutorial, tá bom? Fica com Deus aí Tchau